Tchau, vô. Fica com Deus. Fica com Deus. Bom descanso. Fica com Deus. Bom descanso. Tchau. Já vamos. É, tem que dormir, né? Vamos para Deus, então. Tchau, vô. Mãe, o meu carregador está na sua bolsa lá, né? Tchau, tchau. Bom descanso. Bom descanso. Tá bom, tá. Bom descanso. Vixe. Vixe. Vixe Maria. Vixe. Opa. Vixe. Vixe. O vô sortou uns par deles lá. Feche. Tchau. Tchau. Fica com Deus. Fecha, pode deixar. Não tem como não.